14 motivos por que a mãe narcisista ou esse narcisista que está na sua vida fica te olhando e te observando. Já reparou isso? Por que a mãe narcisista fica te encarando, te secando, te olhando, te regulando de baixo pra cima? Já reparou que o narcisista que entrou na sua vida também faz isso? Fica te encarando, te olhando, te observando. É tão estranho, é tão desconfortável, né, gente? Eu sou Virginia Coser, sou psicanalista, clínica, falo sobre narcisismo, sobre mães narcisistas e levo cura e superação através dos meus cursos online. E, queridos, lancei um curso menor, né, pra aqueles que estavam pedindo isso já há algum tempo, então tem um curso novo chamado Exercícios para Filhos de Mães Narcisistas. Exercícios para Filhos de Mães Narcisistas é um curso pra quem já fez o Como Superar Mães Narcisistas e está em busca de mais exercícios. E para aqueles que não puderam fazer o Como Superar Mães Narcisistas é um curso pra quem já sabe que tem uma mãe narcisista e quer exercícios de cura e de superação. O link vai ficar na bio, pra quem tá vendo aqui e quem for ver gravado lá na rede vizinha, né, vermelhinho, fica no primeiro comentário fixado. Está com o valor de lançamento diferenciado, tá? O valor é R$ 350,00, são 14 aulas e uma aula bônus, porém ele está por R$ 197,00 neste lançamento. Então, aproveite essa oportunidade única. Queridos, eu não vou me estender neste vídeo porque eu estou com uma gripe forte, com um pouco de falta de ar, então serei breve e vou resumir esses 14 motivos. E eu tenho certeza que você que é vítima de uma pessoa narcisista vai se identificar e vai falar, Ah, Virgínia, parece que você tá lendo, vendo, parece que você conhece a pessoa narcisista da minha vida. Primeiro, por que que o narcisista da sua vida ou a mãe narcisista fica te olhando e te observando? Porque tem inveja de você. Narcisistas são invejosos, é um dos nove critérios a respeito do transtorno de personalidade narcisista. Então, ela vai ficar te reparando, ou ele, porque tem inveja de você. Mas, Virgínia, fala mal de mim, desdém, aí tem inveja? Sim, tem inveja de você. Segundo, eles olham como se estivessem apaixonados pela sua alma. Mãe narcisista, por exemplo, num contexto amoroso, vai parecer paixão, né? Só que isso, gente, quem acompanha o trabalho do Sam Vekin, que é um narcisista reconhecido, ele fala que num Love in Bomb, ocorre uma paixão do narcisista pela vítima, no sentido de se apaixonar por si mesmo. É como se a vítima fosse a extensão dele, fosse uma cópia dele. Por isso que tem essa paixonite que não é amor. A mãe narcisista, principalmente com filhos únicos e com os filhos de ouro, principalmente quando são crianças ainda e não estão falando algumas verdades na cara dela, né? Essas mães narcisistas têm esses filhos como extensão. Então, vão olhar com uma carinha de apaixonada por aquela criança, principalmente os de ouro, e vão olhar e pensar, como que eu consegui fazer uma criatura tão bonitinha, né? Nem parece comigo, né? Tão bonita essa criança, olha, orgulhosa. Então, elas meio que ficam apaixonadinhas pelas crianças, pelos bebezinhos, porque são bonitinhos e talvez elas são feias, né? Como que eu consegui fazer uma coisa tão perfeitinha? Até essa criança começar a questionar e virar o bode expiatório depois, né? Ou elas podem olhar também, parecendo que tá apaixonada por aquela criança, por aquele filho, mas a verdade é que ela vai estar pensando que criança tola, que filho tolo, e fica parada assim olhando, como pode ser tão imbecil, meu filho, minha filha, como pode ser tão idiota? Olha só, que idiota! Fica reparando e você percebe que tem um olhar de desdém. Quem já viu esse olhar quando elas ficam malucas, observando, parecem loucas, observando ali os filhos, encarando, né? Você que é o filho, a filha, com cara de desdém. Pode ser por isso também. Também elas olham pra observar como você tá olhando pra ela, pra mãe narcisista ou pra esse parceiro narcisista, ficam reparando. Se você tá reparando, porque como eles fazem coisas erradas, os narcisistas têm consciência dessas coisas erradas, eles ficam sempre na defensiva, achando que tá todo mundo reparando, porque eles vivem fazendo coisas erradas. Então fica te observando pra saber se você tá observando e sacando as jogadas deles. Também eles tentam ler a sua alma. E eu passei, né? Eu e meu marido passamos por uma igreja com um pastor narcisista. E eu percebia isso, que ele encarava e observava, e o olhar dele era como se estivesse tentando ler a alma da gente. Sabe aquela coisa de águia que os narcisistas têm? Sabe aquela perspicácia? Eles são muito observadores. Em dado momento, a gente percebia que ele tava tentando ali ler os nossos pensamentos. E narcisistas fazem isso. Conseguem? Não. Mas ficam observando pra sacar você, pra saber se você já sacou também quem são eles. Quinto, também narcisistas no contexto amoroso podem ficar te observando pra tentar te conquistar. Pra dar aquela moralzinha pra você, pra tentar te abocanhar. A mãe narcisista pode ficar olhando com carinha de piedosa, com carinha, sabe aquela carinha de cachorro que caiu da mudança? Pra você desculpar ela, sem ela ter que pedir desculpa, sabe? Pra tentar te domar novamente com aquela carinha de pidona. Por vezes elas podem fazer isso. Sexto, os narcisistas podem olhar e te encarar, te observando, pra demonstrar que existe um domínio ali e que esse narcisista domina você. Sétimo, olham pra demonstrar que estão no controle. Você é submisso a eles ou a ela. Então esse olhar é pra demonstrar que você é o capacho. Você é dominado por ele ou por ela. Também eles podem te encarar secretamente, sem outras pessoas verem, pra te ameaçar, pra que você ceda aos gatilhos de submissão. Porque o olhar é um gatilho de submissão. A mãe narcisista pode querer olhar pra você na frente de outras pessoas, pra você dar uma resposta que ela espera que você dê. Então vai dar aquela encarada, aquela fechada de cara que você vai entender na hora. Também eles olham pra ver o quanto que eles estão causando de dano. Vão lá, plantam uma semente na sua cabeça. Você que é sobrevivente. Vai lá na sua cabeça. Planta uma semente. De que você é louco. De que você não lembra de certa coisa que aconteceu, mas que não aconteceu. E depois fica te observando pra ver se você acreditou. Fica observando pra ver o quanto você ficou obcecado pelo que falou, o quanto você acreditou, o quanto você tá preocupado com aquela semente que plantou. Então fica de longe assim, ó. Observando, se deliciando com algo que fez. Também eles olham pra ver você sofrer de dor. Muitas vezes você tá triste, você tá passando por um momento difícil, você talvez tá chorando. Essa mãe narcisista ou esse ser narcisista vai ficar de longe. Indo aonde você vai no ambiente pra observar o seu sofrimento. Porque eles se alimentam disso. Também, décimo primeiro, eles olham pra zombar de você mesmo sabendo que essa olhada tá causando dor. Por exemplo, ela deu um conselho e você não seguiu. Aí aconteceu algo. Ela vai lá no quarto. Onde você tá lá triste, você tá com raiva. E vão olhar com cara de... Não vão falar nada. Só vão olhar com aquele sorrisinho de canto de boca. Tipo, eu avisei. Mesmo você sofrendo. Tipo, cara de sarcasmo. Tipo, bem feito. Com esse olhar sem dizer nada. Também eles podem olhar pra você pra fazer hoovering. Pra você perdoar algo que ela possa ter feito. E também os narcisistas vão olhar pra ver o quanto que você é idiota. Por deixar que esse narcisista entre na sua vida. Ou que você perdoou, voltou a ter contato com a sua mãe narcisista. Vão olhar admirados. Não com eles. Olhando pra você com carinha de admiração. Não com você. Mas com eles mesmo. Olha só. O que que eu consegui fazer. Acreditou em mim. Esse idiota. Essa idiota. Veja só. Olha só. Deixou entrar na vida dela de novo. Impressionante. Você se afastou. Fez contato zero. Um belo dia. A mãe narcisista apareceu na sua porta. Você abriu a porta. Ela entrou. Conversou com você. Como se nada tivesse acontecido. Você deixou. Ela em algum momento vai parar. Vai ficar olhando assim. Com uma cara de entusiasmo. Você vai pensar. Nossa. Acho que ela mudou. Não. Ela tá pensando. Esqueceu. Já tudo que eu fiz. É uma trouxa mesmo. É uma. Uma. Uma idiota mesmo. Ou. O narcisista. O namorado. O cônjuge. Vai chegar com um buquê de flores. Depois de ter te traído. Você vai receber. Com uma cara de. Cachorro que caiu da mudança. Ele vai ficar olhando. Pra sua cara. Com aquele buquê. Pensando. Basta um buquê mesmo. É. Muito. Muito burra mesmo. Sei que são palavras. Duras. Mas é assim que os narcisistas. Enxergam suas vítimas. E décimo quarto. Os narcisistas. Olham pra você. E te observam. Pra imitar você. Seus trejeitos. A forma como você fala. Principalmente aqueles que tem. Muita inveja. Então. Narcisistas. Normalmente. Quando estão encarando você. É pra reparar alguma coisa. É pra zombar. É pra te diminuir. É pra te intimidar. É pra imitar você. Nunca é uma coisa boa. Nunca é um olhar. De amor. Nunca é um olhar. Se você tem. Recordação da sua mãe narcisista. Te olhando amorosamente. Do narcisista. Que entrou na sua vida. Te olhando amorosamente. Não é um olhar. Obscuro. Um olhar. Abstrato. Um olhar vazio. E um. Encarando. E encarando sempre você. Com um propósito maior. Limites. Ou contato zero. Para narcisistas. E cura. É isso que eu desejo. Pra você. Encerro aqui. Esse vídeo. Porque a voz já está falhando. Mas. Tem vídeo no canal. Quase todo dia. Se não. Todos os dias. Enquanto. Estiver. Enquanto Deus permitir. Estarei aqui. Com vocês. Espero que vocês. Se afastem. Estudem. Sobre o narcisismo. Porque. Normalmente. Quando você tem uma mãe narcisista. Outros narcisistas. Tendem a entrar na sua vida. Você precisa estar. Atento. Atenta. Para não cair nas garras deles. Observe. Esse tipo de olhar. Para cima de você. Observe. Quem está te encarando. Muito. Alguma coisa tem. Bordas e limites. E contato zero. Se você é filho de mãe narcisista. Faça o meu curso. Vou deixar o link. Já. Com o valor. De lançamento. Do curso. Exercícios. Para filhos de mulher. Filhos de mãe narcisistas. Não tem cupom. Tá gente. Já está. Aplicado. O desconto. Tá. São 14 aulas. Onde você vai aprender. Sobre insônia. Com exercícios práticos. Exercícios de meditação guiada. Exercícios complementares. Com terapias complementares. Tem uma aula. Muito bacana. Sobre nutrição cerebral. Para filhos de mãe narcisistas. Quais nutrientes. Você precisa. Para manter o seu cérebro bom. Porque. Tendemos a doenças. Neurodegenerativas. Ansiedade. Depressão. E outras coisas. Tem exercícios de autoestima. Como lidar com gatilhos emocionais. Como fazer esse afastamento emocional. Abraço para todos. Encontro você no próximo vídeo. E deixe nos comentários. Você já viu algo parecido? Já observou esse olhar? Quais desses olhares você já percebeu? Deixa sua curtida para você não esquecer. E compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Assim você ajuda o crescimento do canal. Um abraço para todos. Gente. Tchau, tchau.